Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Cruze Sedan LTZ 1.8 16 válvulas automático Veículo flex do ano de 2012 Completinho Com faróis de milhas Rodas de liga leve Aero 17 Com perfil do pneu 225 50 Freios ABS Carro muito bem conservado Possui manual e chave reserva Vou mostrar pra vocês a parte interna Vidros, travas e retrovisores elétricos Detalhe que o friso da abertura da porta é cromado Banco do motorista com ajuste de altura Bancos em couro Couro na cor cinza Direção elétrica Volante com regulagem de altura Piloto automático Comandos de som no volante Airbags duplos Partida por Start Stop Esse é o painel do veículo Kit multimídia Com MP3 Player Ar quente, ar condicionado e desembaçador traseiro Controle eletrônico de estabilidade Veículo completíssimo mesmo Veículo ideal pra você que tá buscando um veículo Que ofereça um excelente conforto e segurança Com certeza o Cruze vai te atender muito bem Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Detalhe que o friso da abertura da porta é cromado Os bancos traseiros possuem três encostos de cabeça Isofix que é a entrada para as cadeirinhas Versão LTZ Essa versão possui Sensores de estacionamento A chave é canivete E você abre o porta-malas através da chave Porta-malas bem espaçoso Bem amplo E pessoal Esse veículo vocês vão negociar diretamente com o proprietário Pelo nosso sistema direct A loja faz financiamento Aceita veículos na troca Porém a negociação do veículo é feita totalmente Através do proprietário Pelo nosso sistema direct É isso aí Cruze LTZ Só aqui na classificarros Nosso endereço é Rua Carolina Florença Número 410 Nosso telefone é 019-3243-6665 E nosso site é www.vocedecarro.com Quer acompanhar todos os veículos que entram aqui na loja Assistir todos os vídeos É só se inscrever aqui no canal O link está aparecendo na parte de baixo da tela E quer conhecer o direct Nossa nova modalidade de venda Onde você consegue extrair o máximo de retorno Na hora de vender seu veículo É só clicar no canto superior O link está aqui na tela E assistir o vídeo mais informativo E essa é a classificarros Negociando veículos E fazendo amigos Vem pra loja Vem